Olá, tudo bem contigo? Vamos resolver mais sete questões de matemática básica. A quinta parte de 100 multiplicado por 2 é quanto? Primeiro, nós encontramos a quinta parte de 100, que dá 20. 100 dividido por 5, 20. Depois, nós vamos multiplicar por 2 o 20. 20 vezes 2 dá quanto? 40. Ficou aqui a letra C. Quanto que é 10 menos 4 vezes 2? Pela regra matemática, temos que fazer primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 10 menos 4 vezes 2 é 8. Isso aqui vai resultar em 2. Tá bom, gente? Temos mais questões aí. Qual o valor de 10% de 78? Para achar 10% de um número, basta você pegar esse número e dividir por 10. Então, vai ficar 7,8 a letra A. Gente, é importante vocês fazerem uma coisinha aí. Lá onde você se inscreveu no canal, tem aí uma parte também onde você se inscreve. E tem uma pretuberância, um sininho. É importante você clicar nesse sininho e ativar todas as notificações. Tem um sininho aí, eu não estou conseguindo desenhar aqui. E aí você ativa todas as notificações, para receber todas as nossas notificações. Procure aí do lado da palavrinha inscrever e vê se você ativou todas as notificações, tá? Quanto que é 1% de 800? Você vai pegar 800. Nós estamos numa noite chuvosa aqui no Mato Grosso. Estou gravando o vídeo aqui, 6h20. 8, né? No horário do Mato Grosso. Então, vai ficar 800 dividido por 100, vai dar 8. Sempre que você divide por 100, você acha 1% de um número. Você acha 1% de um número quando você divide por 100. Como eu estava falando, né? Que está chovendo aqui no estado do Mato Grosso. Estamos resolvendo essas questões aí em vídeo, né? De matemática básica para você. Diga aí na cidade se está chovendo, na cidade se está nos assistindo. 1 terço mais 1 terço. Qual que é a regrinha matemática? Conserva a base, né? Que é 3 e soma, né? Conserva aqui o denominador e soma o numerador. 1 mais 1, 2, né? Então, vai ficar 2 terço a letra B. Uma questão mais de lógica aqui, tá, gente? Se x ao quadrado é 7, quanto que é o dobro de x ao quadrado? Esse x ao quadrado aqui vale 7, tá? Aí, o dobro de 7 é quanto? 14. Ficou aqui a letra B. Não sei se você entendeu aí. Só trocar x ao quadrado por 7, né? Aí, quer dizer, o dobro de x ao quadrado vai ficar 14 a letra B, tá? Para fazer 1.000 ml de refresco de uva, basta misturar 400 ml de água com 600 ml de suco. O importante é esse aqui, ó. Esse 600 ml de suco, né? E 400 ml de água. Para a festa do seu filho, Maria pretende fazer refresco de uva suficiente para encher completamente 30 copos de 200 ml, tá? Não tá aparecendo lá, mas é 30 de 200 ml. Aí apareceu, ó, 200 ml. Então, se nós multiplicarmos 30 por 200, vai dar um total de 6.000 ml, tá bom? 6.000 ml. Aí, o que acontece? De cada 1.000 ml, né? Cada 1.000, aqui tem 6. Se eu dividir isso aqui por 1.000, eu tenho 6 partes. Se eu dividir isso aqui por 1.000, 600. 6.000, 6.000 dividido por 1.000 dá 6.000. Eu tenho 6 partes de 1.000. De cada 6 partes de 1.000, 600 ml é de suco de uva. Então, basta eu pegar essas 6 partes de 1.000, multiplicar por 600, que eu vou encontrar a parte só de suco de uva. Ou seja, vai dar 3.600, né? A cada 1.000 ml, eu tenho 600 ml de suco de uva. Só que quantos mil eu vou ter? Eu vou ter 6.000, 6.000, né? Cada 1.000 é 600, então 600 vezes 600 vai dar 3.600 ml de uva, tá? Ficou aqui a letra D, tá bom, gente? Peço aí, se você chegou até agora, né? Se inscreva em nosso canal. Não esqueça de ativar, né? Você que já é inscrito também, ativa aí todas as notificações. Tem um sininho aí, não sei desenhar muito. Você tem que clicar lá para ativar todas as notificações, tá bom? Dá um joiazinho em nosso canal, comenta aí alguma coisa, né? E a gente vai ficar muito feliz com isso, tá bom? Não esqueça também, né? O que diz lá na Bíblia, em João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então, a única forma da gente chegar até Deus é através do sacrifício ali que Jesus fez na cruz do Calvário, tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.